Sensacional! E agora nós vamos chamar o nosso segundo convidado para essa sessão especial do GEPAP e agora convidamos Douglas Carles Silva para apresentar sua palestra. Perfeito! O Douglas é biomédico pelo Centro Universitário São Camilos, pós-graduação em gestão em saúde pelo INSPER e é estudante de doutorado pela Faculdade de Medicina da USP. Atualmente é o Senior Clinical Application Specialist em CT e single via pela Siemens Health Nurse. O Douglas conversará conosco sobre a ferramenta de ultra baixa dose e proteção diária sensível em pediatria. Boa aula, Douglas! Olá a todos, boa tarde. Obrigado pelo convite, Solange, toda a comissão. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as ferramentas de ultra baixa dose e proteção diária sensível em pediatria. Eu já fui apresentado, então meu nome é Douglas, sou biomédico e imaginologista pelo Centro Universitário São Camilo, aluno de doutorado pela Faculdade de Medicina da USP. O foco é ressonância e tomografia cardíaca. Meu conflito de interesse é, sou funcionário da Siemens, atuo como Clinical Specialist dentro da Siemens Health Nurse, mas hoje o meu objetivo aqui é trazer um pouco da revisão de ferramentas que a gente tem para diminuir a dose e a exposição nos clientes, nos pacientes pediátricos. Então eu vou falar de duas ferramentas básicas aqui. Primeiro é a proteção da área sensível e depois a filtragem de fótons. Essa filtragem de fótons, ela pode acontecer ou por filtros de estanho ou por filtros de prata, normalmente são materiais nobres, tá? Então eu vou explicar um pouquinho sobre cada uma dessas ferramentas. Afinal de contas, o que a gente quer é proteger a área sensível em todos os pacientes, mas em especial as crianças. Crianças, né, como todo mundo sabe, têm uma suscetibilidade maior aos efeitos estocásticos da radiação ionizante. Então no final do dia ali a gente quer proteger as áreas sensíveis desse perfil de paciente, né? Quais são as áreas sensíveis que a gente consegue atuar por inteligência artificial? O equipamento ele procura, né, essa região anatômica, em especial óleos, tireoide, mamas e gônadas, tá? E dentro dessa região ele vai diminuir a dose, tá? Como que ela funciona na prática então? A gente sabe que a modulação de dose é uma ferramenta importante, aliada nos protocolos pediátricos. E durante essa modulação a gente vai atuar, né, nas regiões sensíveis da seguinte forma. Então o que a gente vai ter aqui é a rotação do tubo, né? Onde quando a gente estiver aqui na região superior, né, na região das mamas ou dos olhos, no exemplo aqui em questão, a gente vai ter uma aquisição em baixa dose. Nas laterais, né, quando o tubo estiver nas nossas laterais, do nosso paciente, que a gente vai ter uma dose considerada normal dentro do padrão escolhido. E na face posterior ele gera uma maior dose para que a gente consiga uma qualidade diagnóstica. Então essa não é uma ferramenta de redução de dose, mas sim uma ferramenta de proteção de área sensível, tá? O resultado, então, né, a gente consegue trabalhar isso tanto em pacientes obesos, na nossa rotina, ele vai atuar um pouquinho diferente, eu vou mostrar para vocês, tanto quanto em pacientes mais magros, né, que a gente considera como pacientes slim ou crianças, tá? Então a nossa modulação nesses dois perfis de pacientes é a seguinte. Então no paciente obeso o que a gente vai ter, né, é uma modulação considerada constante. Em determinado grau de rotação do nosso tubo, a gente vai chegar até 60% de redução, conforme, né, o tubo continua girando, ele vai retomar aquela quantidade de radiação presetada para os valores considerados normais. Isso daqui é no nosso paciente considerado obeso, tá? No paciente slim ou crianças o que a gente vai ter é o mesmo perfil de modulação, porém a redução vai chegar até 20% da dose presetada. Então a ideia é que nos pacientes mais magros ou infantis a gente tenha uma redução mais acentuada da dose e a gente tem um espaço para conseguir manter a qualidade de imagem. Então aqui é o mapa de calor, né, mostrando o impacto que nós temos no paciente. Então aqui na esquerda 100, o que a gente chama de X-Care, é um nome comercial, mas na esquerda a gente tem aqui o mapa de calor mostrando a região, né, anterior do paciente com bastante dose. E no lado direito da tela o que a gente vai ter é a modulação de dose dedicada à área sensível, onde a gente pode chegar até 40% ou mais de redução de dose, tá? Depende muito do perfil do paciente que a gente está trabalhando, mas o ponto é, a redução de dose global ela é a mesma, uma vez que a face posterior ela tem uma compensação para que a gente chegue na qualidade de imagem, mas a face anterior a gente tem uma proteção dessas áreas que a gente considera sensível, tá? Então aqui eu trouxe um estudo para mostrar agora em órbitas, né, ele compara o estudo com a modulação de dose, que seria essa daqui, né, essa imagem à minha direita, né, seria a modulação de dose ocular no exemplo. A primeira imagem é sem nenhuma modulação de dose, o que ele está comparando é os resultados com uma proteção pumblífera, né, na região ocular. Essa imagem primeira esquerda aqui na fileira de baixo, que a gente tem uma modulação global de dose durante toda a aquisição. Então os resultados que ele traz é o seguinte, né, a gente vai ter sim um impacto, né, tanto em ruído quanto em números de CT, em números de CT o impacto é muito baixo, independente da região se é anterior, a central ou posterior do encéfalo, mas o que a gente pode ver aqui é que a modulação, né, baseada no órgão, a gente tem uma quantidade de ruído inferior às outras modulações de dose, ou com a proteção pumblífera. Então aqui no gráfico a gente pode ver, né, que o exame controle, que seria sem nenhuma dose ou sem nenhuma modulação de dose, a gente vai ter, né, o acúmulo de dose aqui na região ocular, mas com as proteções a gente tem quase que uma equivalência, tanto em questão de dose quanto em questão de ruído, porém a gente não está usando uma proteção pumblífera quando escolhe usar a proteção de área sensível. Agora falando um pouquinho da filtragem de fótons, né, a gente sabe que o exame de tomografia, ele é considerado, ele é, né, por formação ali um exame policromático, né, a gente tem várias energias dentro do exame. Essa região aqui do gráfico de energia, né, ele é responsável por um incremento na dose global do paciente. Por quê? Essa primeira região a gente tem energia de fótons, mas não uma energia suficiente para gerar a imagem de qualidade. Então a gente interage com o nosso paciente, mas a imagem gerada ali, ela não é suficiente na captura do detector, né. Então todos os tomógrafos hoje vão contar com um filtro específico, né, o que a gente chama de filtro voltai, isso é comum a todos os tomógrafos. Esse filtro, uma das funções dele é essa filtragem da primeira linha, da primeira camada de fótons de baixa energia. E aí quando a gente, no meu exemplo aqui, eu estou usando o filtro de estanho, tá, mas a gente pode usar outros filtros como prata, a gente aumenta essa porção, né, de fótons filtrados. Em resumo, a gente sai dessa curva para uma curva com esse perfil, quer dizer, esse volume de fótons com baixa energia, ele não vai ser usado na captura de imagens pelo detector, então a gente vai ter exame somente com fótons de alta energia e fótons efetivos, tá. O resultado disso é um exame de menor dose. É um exame de menor dose. Em geral, a gente usa esse tipo de ferramenta em exames de alto contraste, onde a curva de atenuação das estruturas já diferem muito entre si. Por exemplo, aqui pulmão, a gente tem uma região com pouquíssimo valor de HU e regiões com maior valor de HU. Ou exames de cólon, quando a gente está falando de colonoscopia virtual, exames de músculo, mas a ideia da filtragem de fótons é que a gente usa somente fótons efetivos, e o maior benefício é a redução de dose global do exame e também a melhora do contraste das estruturas, tá. Aqui alguns exames, alguns resultados. Então, esse exame aqui a gente pode ver que usou um KV de 100 com a filtragem de fótons. No exemplo aqui, a gente está usando a filtragem com estanho, né. Mas o CTDI a gente vê que a gente chegou a 0,09 miligrays, tá. Outro exame aqui, aqui é uma criança de 17 semanas, né. A gente também está usando a filtragem de fótons e a gente pode ver que o DLP foi de 21, de 21 entre 21 e 18, né, e em miligrays 0,95. Aqui mais um exame de tórax, né. É muito comum a gente usar esse tipo de ferramenta para tórax por conta do alto contraste entre as estruturas e o que chama atenção, né, é a redução da dose global. Por exemplo, o DLP a gente está trabalhando entre 7 miligrays por centímetro aqui, tá. Então, essas duas ferramentas são ferramentas de proteção, né, de área sensível. Lembrando que a primeira da esquerda, né, o X-Care que a gente chama, é uma ferramenta para proteção de óleos e mamas em geral, é onde a gente tem usado bastante. E o da direita, que é a filtragem de fótons, essa sim tem o objetivo de redução da dose global de radiação ionizante para o nosso paciente. Mas sempre fica uma pergunta que é como e quando a gente usa isso, né. É algo que nem sempre é de fácil acesso, às vezes vai estar escondido dentro do protocolo. Então, eu criei um vídeo aqui, um tutorial para a gente, para mostrar as ferramentas que a gente tem para conseguir trabalhar com isso com efetividade, né. A gente sabe que o perfil de treinamentos, né, ao longo dos anos tem mudado e o acesso a essa informação, às vezes, fica um pouco obscura dentro do protocolo que a gente está trabalhando. Então, aqui eu vou apresentar para vocês uma das ferramentas, a gente chama de MyExamCompass ou MyExamCompanyl. O objetivo dela é um guia de usabilidade das ferramentas disponíveis, tá. Então, aqui eu inseri um protocolo, né. Vou escolher aqui, a nossa primeira opção, o meu primeiro exemplo é um protocolo de seios da face. Então, estou escolhendo aqui um protocolo voltado para seios da face. Aqui, eu estou mostrando as reconstruções disponíveis, né. Então, está aqui o primeiro passo do protocolo, né. Aqui eu estou mostrando que a gente tem uma opção chamada Decision Trees. Essa árvore de decisão são perguntas que vai guiar o usuário a melhor conduta no protocolo. O que isso quer dizer? Por exemplo, aqui eu peguei uma árvore de decisão voltada para as perguntas se o exame é voltado, né, para sinusite ou para avaliação de tecidos moles. E baseado nisso, a máquina vai escolher para a gente se ele deve usar ou o Team Filter, que é o filtro de estanho, ou o X-Care, que é a redução de dose em área sensível, aqui no caso, o globo ocular, né. Então, eu carreguei o exame. Ele está carregando, né, no momento ele para o tubo para a gente fazer o nosso scout, o nosso escanograma. Então, o objetivo da ferramenta é que a gente consiga guiar o usuário a melhor escolha e a melhor manutenção do protocolo. Então, a gente fez o scout ali. E agora a gente vai no que eu chamo de MyExame Compass. Aqui ele vai fazer uma pergunta, né, ele está perguntando se o nosso foco é baixa dose, né, exames para sinusite ou exames para tecidos moles. Então, conforme eu respondo as perguntas, ele vai reorganizar as minhas reconstruções. Se for tecidos moles, ele vai entregar primeiro, né, a minha reconstrução de partes moles. Se for para sinusite, ele tende a entregar primeiro a minha reconstrução de parte óssea. E aqui no modo de scan, dependendo da pergunta que eu escolher, que eu estou movimentando o meu control box, eu estou dentro de um simulador, né. Então, eu escolhi o exame para sinusite. Então, ele entende que a melhor ferramenta seria o uso do Team Filter e o X-Care. E agora eu vou mostrar para vocês, caso eu mude a minha pergunta, a minha resposta, aliás, mostrando que é um exame para tecidos moles. Ele retira o X-Care, ele entende que não é ideal usar o Team Filter. E ele reajusta todos os parâmetros de dose. Então, baseado nessas respostas que eu dou, ele reorganiza o meu protocolo de aquisição e o meu protocolo de reconstrução, tá. A gente tem usado isso bastante para guiar, né, o nosso usuário final ali, para que escolha os protocolos da melhor forma possível. Essas árvores de decisões, elas podem ser excluídas, se eu quiser. Eu reorganizo as minhas sequências de reconstrução e eu posso mexer os meus parâmetros da forma que eu achar melhor. Ou eu posso adicionar novas árvores de decisões e novas perguntas, com perguntas que eu acho interessante para a minha rotina clínica, tá. Então, eu vou dar continuidade no exame, né, eu vou manter as minhas perguntas de sinusite ou tecidos moles, que eu vou escolher o sinusite e vou fazer o meu exame. Estou programando, né, eu já posso escolher a minha programação antes ou depois de fazer resposta, alguns usuários preferem fazer, responderem as perguntas antes de fazer o escanograma ou antes de fazer a programação. Isso varia do usuário. Movo a mesa e agora eu disparo. Nesse momento, né, eu já respondi ali a minha árvore de decisão e eu sei que eu estou com o protocolo ideal e dedicado para aquele tipo de, ou de doença ou de hipótese diagnóstica. Então, eu fiz o meu exame. Aqui, no caso, eu usei, né, a filtragem de fótons. Lembrando que aqui eu estou em um simulador, né, então a ideia é mostrar para vocês as funções. Eu vou fazer um novo topograma, um pouco maior aqui, só para exemplificar para vocês. Eu vou mostrar uma árvore de decisão voltada para os exames de tórax agora. Então, a gente faz, né, um exame maior, uma maior scan. Como eu falei, aqui é um simulador, né, a ideia é só mostrar as funções. Esses pacientes são pacientes virtuais, eles não existem. Vou escolher agora um protocolo de tórax. Adiciono o meu protocolo no que a gente chama de linha do tempo. E vou seguir com as minhas perguntas. Essas perguntas agora, né, elas são dedicadas à capacidade de apneia do paciente. Isso tudo aqui está em inglês, mas eu posso traduzir para o português, isso não é um problema. Eu respondi que o meu paciente aguenta baixo, de 5 segundos, e eu não vou aplicar o meio de contraste, né. Então, ele escolhe o meu melhor método de protocolo. Posso mudar a minha pergunta. Ele reajustou os protocolos que estão indicados em verdes, ali embaixo. E quando eu respondo que ele vai usar contraste ionizante, né, que ele vai usar a bomba de contraste, ele adiciona na minha linha do tempo as minhas funções de contraste, tá. Eu posso mudar, eu posso adicionar outras árvores de decisões e salvar meu protocolo assim, se eu quiser, dependendo do tipo de serviço que a gente está trabalhando, né. Então, aqui eu adicionei uma a mais. E ele está me dando alguns conflitos, né. O que ele está me falando é o seguinte. Baseado nas perguntas e respostas que eu dei, eu tenho alguns conflitos aqui envolvendo, né, tempo de apneia, envolvendo se eu vou ou não aplicar o contraste. E aqui eu só estou exemplificando, né, as possibilidades que a gente pode ter. E aí eu vou retirar uma das árvores de decisões, uma das perguntas, né, do conjunto de perguntas. E vou manter somente a possibilidade de uso ou não do X-Care, que eu, nesse caso, eu quero manter, né, a minha qualidade de imagem e proteger a área sensível. Então, eu respondi pra ele que o meu paciente aguenta apenas 5 segundos de apneia. Então, ele reajustou o protocolo ali embaixo. A gente consegue ver, né, que ele mantém os 4 segundos de aquisição, já que eu indiquei que o meu paciente não tem capacidade de apneia. E aí eu vou programar meu exame. Aqui eu estou retirando a bomba de contraste, né, como eu falei, é um simulador, então eu não vou injetar contraste. Programo o meu exame. Aperto o Gol. Movo a mesa. E aqui é o que a gente faz na prática clínica, né. E agora eu disparo. Enquanto está rodando o delay, né, que a máquina tinha presetado, isso eu também posso mudar. Então, aqui eu queria mostrar pra vocês que o objetivo é que é importante, sim, a gente entender o funcionamento das ferramentas, mas também é importante entender que a gente tem um aliado dentro do tomógrafo em questão, tanto tomógrafo como ressonância, né, que é um guia de melhor utilização dos nossos protocolos. A ideia é que a gente use essas árvores de decisões, como eu falei, a gente pode criar isso, pra que o procedimento, as variantes, né, que a gente tem do protocolo, eles sejam feitos da melhor forma possível. E é isso que eu tinha pra vocês hoje. Agradeço novamente o convite e muito obrigado.